Oi, meus amores! Voltamos agora com geografia, tá? Não esqueça que a gente tá seguindo o horário já das voltas às aulas da próxima semana, dia 17, tá? Então, com o novo calendário, o Fia vai trabalhar o português na primeira aula e agora geografia. E geografia, eu vou primeiro fazer a correção da última tarefinha de casa, tá? E nós estamos trabalhando com o quê? Localização aonde? Na sala de aula, não foi isso? Aí eu tenho aqui, ó, que foi essa página 73, tá vendo? Que é essa correção que nós vamos fazer. Aí tinha aqui uma sala de aula, deixa eu botar o livro assim pra ficar melhor, tá vendo? Tinha essa sala de aula e você ia ter que fazer o quê? Colocar D se os objetos estavam à direita ou E se estavam à esquerda. Observe essa sala de aula a seguir e escreva nos quadradinhos D se os objetos estiverem à direita. E é se o objeto estiver à esquerda de quem estiver sentado na mesa da professora, olhando para as bancas. Então, tudo isso é relacionado aqui, ó. Professora, a banca dela, tá? O birô da professora e ela está olhando para essas bancas aqui dos alunos. Vamos lá. Os pincéis. Está à direita ou à esquerda? De quem está sentado na banca da professora, na mesa da professora, olhando para as bancas. Deixa eu colocar logo os quadradinhos aqui, tá? Aqui eu tinha um, três, quatro, cinco, seis. Seis desse lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E seis desse lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui eu tinha pincéis. Você não precisa colocar porque o seu já tem. Aqui eu tinha tinta. Aqui, ó. Pincéis plural, mais de um, tá? Perdão que eu botei um e a mais. Lápis de cor. Eu tinha hidrocôris. Eu tinha quadro de abismo. Eu tinha exposição de trabalho. Deste lado, eu tenho mochilas. Tudo relacionado a quem está sentado na mesa do professor, tá? Da professora. Eu tenho calendário. Eu tenho janela. Eu tenho som. E eu tenho armário. Aqui só tem um sim, tá? Armário. Certo? Então, vamos lá. Eu tenho que colocar. É, se tiver à esquerda, de quem está sentado na mesa do professor, olhando para as bancas, tá? E eu tenho que colocar D, se está à direita, tá? Certo? Vamos lá. Os pincéis. Olha aqui os pincéis. A professora está aqui. Os pincéis estão aqui. Está à direita ou à esquerda? Direito. Então, aqui, ó. Você vai botar o D. As tintas. Em relação à professora que está sentada lá na banca, na mesa dela, olhando para os alunos. As tintas de sal, o quê? À direita também. Olha aqui as tintas, tá vendo? Na estante. Eu tenho aqui hidrocor. O hidrocor está onde os hidrocores? Ó. Também aqui, ó. Então, está à direita também. Lápis de cor. Hidrocor. Direita. Certo? Porque o lápis de cor está aqui na mesa da professora e o hidrocor está aqui. Tudo do lado direito. Agora, eu tenho o quadro de aviso. Ó. O quadro de aviso está aqui, ó. Tá vendo o quadro de aviso? Isso aqui, ó. Então, está o quê? À direita também. E eu tenho a exposição de trabalho. Olha os trabalhos aqui. Então, está o quê? À direita também. Então, ó. Eu posso dizer que os pincéis, as tintas, os lápis de cor, os hidrocores, os hidrocores, o quadro de aviso, a exposição de trabalho, está tudo à direita. Certo? Agora, eu vou ver as mochilas. As mochilas estão em que lado? Aqui, ó. Então, está do lado esquerdo. Aqui. Seria é. O calendário. Ó o calendário aqui. Seria o qual? Esquerdo também. A janela. A janela fica onde? Ó, em relação à professora que está aqui sentada. Então, a janela também está à esquerda. O som. Vamos ver o som. Ó. Está aqui, ó. À esquerda também. E o armário? O armário está aqui. Então, o armário está o quê? À direita da professora. Ficou assim o seu? Corrige aí. Estamos o quê? Trabalhando com localização na nossa sala de aula, tá? Porque agora nós vamos também trabalhar com localização na escola, que é a página 74. Então, aqui, 74, né? Você vai colocar, ó, classe e data. Pausa aí que eu vou apagar esse. Posso? Então, nós falamos que em relação à professora que está sentada na sua banca, olhando para a banca dos alunos, os pincéis, as tintas, os lápis de cor, o hidrocor, o quadro de aviso e a exposição do trabalho estão tudo à direita da professora, certo? Agora, a mochila dos alunos, o calendário, a janela, o som, está tudo à esquerda. E o armário, à direita. Foi assim que você fez? Maravilha. Pausa aí. E vai apagar. Essa foi a tarefinha de casa, geografia que trabalhamos. Foi isso? Foi na segunda-feira, dia 9. Agora, nós vamos fazer... Tia, tivemos aula de geografia duas vezes na semana. Foi, porque lembra que a tia falou? Que essa semana a gente já inicia com o novo horário, que é o horário de volta às aulas. Por isso, tá? Que a gente trabalhou geografia na segunda e estamos trabalhando hoje, certo? Vamos lá. Aí eu tenho aqui, ó, localização na sala de aula. Colocou classe aqui e data, página 74. Maravilha. A relação de localização também acontece entre espaços. A sua sala de aula, por exemplo, está dentro da escola, da sua escola, não é isso? Nesse caso, podemos dizer que objetos, pessoas e espaços, às vezes, precisam ser localizados. Com certeza, não é? Aí eu tenho aqui, ó, a professora com os alunos na sala, trabalhando com joguinhos. Eu tenho a aluna estudando e eu tenho aqui a hora do recreio em que a criança está no parquinho brincando. Tudo isso eu estou localizando aonde? Na sala de aula. Se eu perguntasse para vocês, onde está a nossa quadra, na nossa escola? Ela está aonde? Na frente da nossa sala. Não é isso? Nossa sala fica aqui, a quadra fica bem na frente. Agora, se eu perguntasse, a secretaria da nossa escola fica aonde? Embaixo. Não é? Embaixo da nossa sala. A gente desce pela escada e tem a secretaria. Não é isso? A gente começa a se localizar. O portão de entrada. Fica embaixo também, no térreo, não é isso? Vamos lá. Virei. Esta página 75 é a tarefinha de casa. Lembra que eu coloquei na agenda? Então, aqui você vai colocar casa e data. Então, aqui está a classe, você vai colocar casa, tá? E essa data aqui. Aqui, acima, tá? E eu vou explicar. Vamos lá. Desenhe a sua escola no espaço a seguir. Então, nesse retângulo aqui, você vai desenhar o quê? A sua escola. Escolha um espaço dentro da sua escola que não seja a sua sala de aula e escreva o que há. Não pode ser a nossa sala, tá? Atrás desse espaço. O que tem atrás da sua escola? Enfrente esse espaço. Você vai escolher qualquer espaço dentro da nossa escola que não seja a nossa sala de aula. Então, você pode escolher a quadra, você pode escolher o bebedouro, a área de bebedouro. Você pode escolher o banheiro, você pode escolher a sala de professores, pode escolher a secretaria. Menos a nossa sala, certo? E aí, você vai dizer o que tem atrás desse espaço que você escolheu, o que tem em frente a esse espaço que você escolheu, ao lado esquerdo desse espaço que você escolheu, e ao lado direito desse espaço que você escolheu. E você vai colocar aqui, ó. Certo? Então, isso aí é bem pessoal. Já na página 78, você vai colocar aqui, ó, classe e data. Certo? Espera só um pouquinho o que você está esperando nesse telefone amanhã, muito importante, tá? Errado. Se não for, eu volto logo. Desculpa, mas não é isso que a tia estava esperando, tá? A tia já... Só que a tia está esperando o telefone, não importa, tá? Porque é um médico que agindo, ó, que não fica pra mim. E eu tô precisando aguardar o gente, tá? Por isso que a tia tem... Quando tocar, a tia vai atender, tá? Desculpa. Vamos lá? Aí eu vou para essa página. Botei. Podemos começar. Ainda é localização na escola, tá? Aí eu tenho aqui uma escola. No seu vai estar maior, porque a tia é menor, tá? Observe o mapa abaixo e escreva o que existe. Ó, eu tenho uma escola, uma mercearia. O que é uma mercearia? Tipo um mercadinho, tá? Uma padaria e uma sorveteria. Aí. Quando eu sair da escola, eu vou para essa sorveteria. Não, não posso. Estou de dieta. Não posso chegar perto. Faz uma vez por mês, dá, não é? Então, eu ia para essa sorveteria depois da escola, tá? Ó, na frente eu tenho uma quadra. Tá vendo? Eu tenho uma quadra aqui. Então, isso tudo a gente tem que observar. Para a gente responder. Aí tem a primeira, a letra A. Aqui abaixo, ó. Aqui tem assim, ó. Em frente, o que tem na frente da escola? Aqui. Aqui. Ó, a escola tá aqui. O que tem na frente dele? É, eu poderia botar uma quadra, mas como tá na frente da escola, né? É uma rua, não pode ser uma quadra. Então, eu vou botar um parque. Pode ser um parque, uma pracinha, né? Eu vou botar um parque. Se fosse dentro da escola, seria a quadra. Mas como é, aí eu vou botar um parque, tá? Tá parquinho. Tá? Então, aqui. Porque esse parque aqui não é a área que pertence à escola. Essa aqui pertence a toda a comunidade. Então, não poderia ser uma quadra, né? A gente vê aqui um campinho para jogar, mas aqui fica o espaço de um parquinho. Letra B. Tudo é relacionado a essa cena, tá? Aí tem assim, ó. Ao lado direito da mercearia. O que há do lado direito da mercearia? Ó, aqui está o quê? A mercearia. O lado direito é esse ou esse? Esse aqui. Aqui tá a escola. Então, tem o quê? Uma escola. Então, do lado direito está a escola. Certo? Ao lado direito da padaria. Ó, esse é o lado esquerdo. Vamos ver o lado direito, tá? Direito, perdão. Ó, o que há do lado direito da mercearia? A mercearia tá aqui, o lado direito é aqui, tem a escola. Agora, o que há do lado esquerdo da sorveteria? Ó, a sorveteria tá aqui. Eu vou tomar sorvete quando terminar o trabalho, eu vou pra essa sorveteria tomar sorvete, tá? Do lado esquerdo é aqui. Então, o que é que tem no lado esquerdo dela? O parque. Parquinho. Certo? Então, do lado direito da mercearia tem a escola. Do lado esquerdo da sorveteria tem o parquinho, certo? Quando você olha essa cena, o que há dentro do parquinho? Você, a gente dá pra ver o quê? A quadra. Então, essa aqui, a letra D, você vai colocar, ó. Quadra. Então, eu posso botar a quadra, o parquinho, a escola, o parquinho. Posso botar? Posso botar. Terminamos essa primeira página. Você entendeu? A gente tá trabalhando com localização, tá? Então, é lateralidade, que é esquerdo, direito, frente, atrás, em cima, abaixo, certo? Vamos lá. Ó, em frente à escola. Em relação a essa cena. Tem o quê? O parquinho. Do lado direito da padaria. Eita, eu pulei um ABC. Eu pulei. Eu pulei. A C não é parquinho, não. Perdão, gente. Eu errei aqui, tá? Perdão, aí, tipo, onde, tipo, onde, malucou de feixe. A letra C, ó, o que é direito do lado da padaria. Não é da mecearia, não. Tia falou padaria, é, mecearia, mas não é, ó, o lado direito da padaria. Perdão. Então, aqui é a mecearia. Letra D, ó, o parquinho. Olha aqui, Vônica, ela não pula uma. E letra E, agora sim, a quadra. A quadra de futebol. Vamos de novo, porque Tivão não queria pular uma hora. Tivão não tá um caso sério, tá? Vamos lá. Ó, se eu perguntar pra vocês. Ah, em relação a essa cena. Deixa eu voltar, porque eu tinha pulado uma. Tivão tá um caso sério. Vamos lá. Observe o mapa do bairro abaixo e escreva o que existe. Em frente à escola, a gente já viu que tem o parquinho, certo? Ao lado direito da mecearia. Ah, essa foi que tivão aqui, ó. A escola. Tudo bem. Mas aí, ó, ao lado direito da padaria. A padaria tá aqui, tá vendo? Então, aqui é a mecearia que Tivão tem pro lado. Porque Tivão não queria ir pra mecearia. Tivão já queria ir para a sorveteria, não é? Ah, não sei não. Vamos lá. Letra D. Ao lado esquerdo da sorveteria tem o quê? O parquinho. Agora sim, que tem o parquinho. E por último, que é a letra E? Dentro do parquinho que há? A quadra de futebol. Ah, e agora deu tudo ok, tá? Tivão esqueceu da mecearia. Sabe o que foi? Tivão não leu a frase toda. Não foi isso? Foi, menina. Foi, menina. Peço perdão por isso, tá? Pelo erro. Mas não importa porque a gente voltou, né? Pronto? Pausa aí, que nós vamos para a 77. Vamos para a 77. Pausou. Então, ficou letra A, parquinho. Letra B, escola. Letra C, mercearia. Letra D, parquinho. E letra E, quadra de futebol. Em relação a esse bairro aqui, tá? Que a gente tá no nosso livro. Pausa. Pausa. E agora nós vamos para a página 77, que é essa aqui, ó. 77, tá? Que tem assim, ó. Observe esta sala e escreva quem está ao lado. Continuamos trabalhando com lateralidade, tá? Aqui nós vamos ver quem está ao lado. Aí eu tenho o lado de Bia, de João, de Adelaide, de Carol e de Cristina. Que são as coleguinhas que estão aí nessa sala, certo? Aí eu tenho letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, certo? Também. Vamos lá. Quem é que está do lado direito de Cristina? Ó, se Cristina tá aqui, o lado direito dela é essa. Quem é que está do lado direito? Carol. Aí, então, você vai botar, ó, Carol, maiúsculo, mesmo sendo a abreviatura de Carolina, né? O Caroline, deixa eu te escrever com letra, né? Vamos botar, ó, L no final, com som de U. Do lado esquerdo de Bia, onde é que está Bia? Aqui. Qual é o lado esquerdo? Aqui. Então, quem está do lado de Bia? O João. Então, aqui você vai escrever, Jó, ão, que está do lado esquerdo de Bia, certo? Agora, está do lado esquerdo de Carol. Quem é que está do lado esquerdo de Carol? Que é Cristina. Então, ó, Cristina, C maiúsculo, Cristina. Então, nós já vimos. Quem está do lado direito de Cristina é a Carol. Do lado esquerdo da Bia está o João. E do lado esquerdo da Carol, a Cristina, certo? Agora, nós vamos ver quem está do lado direito do João. Aqui está o João. Quem está do lado direito? A Bia. Então, a gente vai colocar lá, ó, Bia. Que é o apelido carinhoso, abreviatura de Beatriz, né, Bia. E, por último, quem está do lado direito de Adelaide? Ó, Adelaide é essa menininha aqui. Quem está do lado direito dela? O João. Então, a gente vai escrever aqui, ó, o João. Ficou assim, o céu? Vê se ficou assim. Ficou? Então, ficou. Estamos trabalhando com o quê? Lateralidade. Estamos localizando. Aqui, ó, estamos dentro de uma sala de aula. Não é a nossa sala, é a sala desses coleguinhas aí, tá? E eles estavam sentados, um próximo ao outro. E a gente tinha a amiguinha Bia, João, Adelaide, Carol e Cristina. E nós tínhamos que localizar a posição de cada um em relação ao direito e ao esquerdo de cada um. De onde eles estão sentados, esses coleguinhas. Então, letra A. Do lado direito da Cristina, quem estava era a Carol, porque ela estava aqui, ó. Do lado esquerdo da Bia, quem está é o João. Do lado esquerdo da Carol está a Cristina. Do lado direito do João está a Bia. E do lado direito de Adeilda está o João. Bom, foi bem fácil essa, não foi? Pronto. E aí, no livro, nós vamos para a última questão de hoje, tá? Pronto, que é a 78. Pausou. Pronto. Estamos trabalhando com lateralidade e localização, certo? Deixa eu apagar aqui. Pausou. E eu vou apagar. Aí, ó. A última tarefa de hoje, você vai colocar aqui. Tá? Você vai colocar classe e data. Aqui tem assim, ó. Descubra o nome das crianças na sala de aula a partir das dicas apresentadas. Então, aqui embaixo tem as dicas e aqui você vai localizar as crianças, tá? A primeira dica que está aqui embaixo, o primeiro asterisco. Ó. Tem assim, ó. Ao lado esquerdo de Pedro está uma menina. Estão vendo o nome das meninas? Deixa eu ver se eu tenho o nome das meninas, tá? Porque para a gente localizar, eu precisaria ter o nome das meninas, né? Não temos. Mas eu vou botar. Então, vamos lá. Ao lado de Pedro está uma menina. Quem é Pedro? Ao lado esquerdo de Pedro. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Essa cena. Eu tenho essa cena. Esse aqui não pode ser o Pedro porque essa menina está do lado direito. Então, Pedro tem que ser esse aqui. Então, eu já coloco o nome dele aqui, ó. Em cima dele. Pedro. Esse é o Pedro. Porque... Porque... Perdão, que meu lápis caiu. Porque eu já sei que esse daqui de cima não pode ser porque ela está do lado direito. Essas daqui não podem ser porque são duas meninas. Então, aqui, Pedro, só pode ser esse menino. Agora, ao lado direito de Carla está um menino. Desculpa, eu falei um menino. Mas aqui, gente... Ao lado direito de Carla está um menino. Se ao lado direito de Carla está um menino, não pode ser essa porque ele está... Em relação a essa menina, ele está à esquerda. Então, só pode ser esse. Então, quem vai ser? Quem é Carla? Carla é essa que está perto de Pedro. Então, essa daqui vai ser a Carla. Então, aqui está o Pedro. Vou botar o Pedro aqui, tá? E aqui está a Carla. Sem chapéu, tá? Ele está com o cabelozinho assim na testa. Pronto. Vamos lá. Então, eu já descobri Pedro e Carla. Certo? Vamos à próxima dica. Paula e Laís estão em pé. É, Paula e Laís são duas meninas mesmo, tá? Eu pensei que eu tinha visto errado, mas eu não. Paula e Laís estão em pé. Então, se estão em pé, Paula e Laís só podem ser essas duas, não é? Então, a primeira vai ser Paula. E a segunda vai ser a Laís. Então, esta é Paula. E esta é Laís. Paula e Laís são essas duas que estão em pé. Porque ela diz que está em pé, então são essas duas. Vamos lá. Próxima dica. A próxima dica está dizendo, não. Bettina está com dois rabos de cavalo no cabelo. Qual é a menina que está com dois rabos de cavalo? Olha bem tua cena. Então, é essa aqui. Então, eu já sei que essa é a Bettina. Então, essa daqui vai ser a Bettina. Que ela está com dois rabos de cavalo. Que são esses pitózinhos aqui, ó. Então, essa é a Bettina. Então, essa aqui é a Bettina. Agora, vamos para o Jorge está escrevendo. Qual desses meninos está escrevendo? Esse aqui, ó. Então, eu posso dizer que esse é o Jorge. Então, o Jorge vai estar aqui, ó. E ele está com o lápis na mão. Escrevendo. Então, esse aqui é o Jorge. Então, vamos lá rever esse assunto. Vamos lá. Descobrimos os nomes da criança que estavam aqui nos comandos. Eu estou procurando o nome das crianças, mas eles estavam tudo aqui no comando. O que é que eu tinha que fazer? Identificar cada criança. A primeira dica foi, ao lado esquerdo de Pedro está uma menina. Então, não poderia ser o Jorge, porque aqui, ó. A menina está do lado direito. Então, ele só poderia ser esse, que é o Pedro. Não é isso? Aí tem. Ao lado direito da Carla está um menino. Então, se o menino está aqui perto, a Carla é essa. Porque, ó. O menino está aqui do lado direito. Então, essa daqui é a Carla. Entenderam? Paula e Laís estão em pé. Então, a gente tem que ver. E logo a gente já descobriu essas duas. Porque são as únicas que estão em pé. Então, é essas duas. A Paula e a Laís. Não foi isso? E o outro tem assim. Bettina está com dois rabos de cavalo. Então, eu já tinha que identificar a menina que estava com dois rabos de cavalo. Que são esses dois pitózinhos aqui, ó. Cabelo preso. Então, eu já sei que essa é a Bettina. E o Jorge, o último. A Jorge está escrevendo. Então, eu ia ver qual era o único menino que estava escrevendo. Quem é? É esse aqui. O Jorge. E aí, a gente localizou todo mundo, não foi? Pronto. Eu disse que essa era a última tarefa que a gente ia fazer no livro. Essa acabou, tá? Porque agora você vai pegar o seu caderno de desenho. Pega aí, tá? Quando você terminar. Então, Pedro, Carla, Bettina, Paula, Laís e Jorge. Ficou assim o seu? Maravilha! Porque agora você vai pegar o seu caderno de desenho. Pronto. Pausa aí que ele vai apagar. Pausou. Estamos trabalhando com lateralidade, geografia. Pronto. Aí, aqui, já tem... Aqui é o seu caderno de desenho, tá? Faz de conta que esse é o seu caderno de desenho. Então, aqui você vai botar, ó, geografia. Já tem, ó, classe, data. Você bota geografia, que a gente está fazendo agora, tá? No seu caderno de desenho, eu vou fazer... Você vai desenhar... A sua casa. Então, você vai pegar a sua casa. Se você mora em apartamento, desenha apartamento. Se você mora em casa, desenha a sua casa. Aí, você vai fazer a localização... Aí, você vai fazer a localização... Dentro e fora da sua casa, tá? Então, desenhou a sua casa... Ou o seu apartamento, tá? Veja aí. Você vai desenhar... Aí, você vai botar aqui, ó. Você vai localizar... Aqui, ó. Localização dentro e fora da sua casa. O que tem na frente... Não, não vou escrever, não. Vou botar para você para desenhar. Você vai desenhar algo que tenha na frente da sua casa. Desenha... Ah, tem uma padaria, tem uma sorveteria, tem uma pista, tem uma árvore. Você vai desenhar algo que esteja dentro... Na frente da sua casa. Esse é bem pessoal, tá? Se eu fosse desenhar aqui na frente da minha casa, teria uma avenida. Porque eu moro em apartamento. Tem uma avenida. Mas se fosse aqui no condomínio, seria o bloco 3, tá? Aqui eu moro no bloco 2, seria o bloco 3. Vamos lá. Desenhou algo na frente da sua casa. Não precisa escrever, não. Só vai desenhar, tá? Eu vou botar aqui para você não esquecer. Desenhar o que tem na frente da sua casa. Agora, escreva o nome do que tem atrás da sua casa. Ó. Esse aqui, você vai desenhar o que tem na frente. Aqui, você vai escrever o nome do que tem atrás da sua casa. Atrás da sua casa tem o quê? Aí, você vai observar e vai desenhar. Agora. Você vai desenhar o que tem do lado esquerdo da sua casa. Então, vamos desenhar tudo. Não vamos escrever o nome, não, tá? Você vai desenhar o que tem na frente da sua casa, o que tem atrás da sua casa, o que tem do lado esquerdo da sua casa e o que tem do lado direito da sua casa. Então, você vai desenhar no seu caderno de exemplo o que tem na frente da sua casa, o que tem atrás da sua casa, o que tem do lado esquerdo da sua casa, o que tem do lado direito da sua casa. Agora, aqui, você vai desenhar o que tem dentro do seu quarto. Desenhar o que tem dentro do seu quarto. Certo? Desenhou algo que tem dentro? Então, na frente, não precisa escrever nome, não, tá? A gente só vai desenhar. Botou classe, dia 12 de 11 de 2020, geografia, localização dentro e fora de sua casa. Então, você vai escrever o que tem na frente da sua casa. Escrever não, perdão. Desenhar o que tem na frente da sua casa, o que tem atrás da sua casa. Você vai desenhar o que tem do lado esquerdo da sua casa, o que tem do lado direito da sua casa. Aqui, você vai desenhar o que tem dentro do seu quarto. Não precisa desenhar tudo. Escolhe alguma coisa e desenhe, tá? Agora, desenhe algo que esteja fora do seu quarto. Então, você vai desenhar algo que tem dentro da sua casa. Perdão, do seu quarto. E aqui, algo que tem fora do seu quarto. Desenhe algo que esteja do lado direito da sua cozinha. Um objeto. Veja aí o que tem do lado direito da sua cozinha. Qualquer objeto, tá? Agora, desenhe algo que esteja do lado esquerdo da sua sala. Olha aí, do lado esquerdo da sua sala. O que é que tem? Certo? Tem tudo bem. Agora, você vai desenhar o que tem dentro do seu baileiro. Não, vou botar dentro do seu baileiro. Na frente do seu baileiro, tá? 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 Então, vamos lá. Ó. Desenhou a sua casa. O ponto de partida aqui é a sua casa. Ah, é um prédio. Desenha seu prédio. Sem problema nenhum, tá? Aí, na frente da sua casa ou do seu prédio, o que é que tem? Você vai dizer, ah, tem árvore, tem padaria, tem... Você escolhe algo. Só precisa de um. Não precisa escrever muita coisa. Escrever não. Desenhar. Desenha qualquer coisa que tenha na frente da sua casa. Ah, tem um posto de iluminação. Você vê lá e desenha. O que tem atrás da sua casa ou do seu prédio. Uma padaria, uma farmácia, um frigorífico, uma loja. Você vai botando. Uma avenida, uma pista, bota lá. Do lado esquerdo da sua casa, o que é que tem? Você vai olhar e desenha. E do lado direito da sua casa. Tudo isso aqui é em relação à sua casa, que é o ponto de partida. Depois, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar agora com... Aqui é tudo fora, lado esquerdo, lado demais, fora da sua casa. Aqui vai ser tudo dentro da sua casa, em relação à sua casa, que é o ponto de partida. Então, você vai olhar o que tem dentro do seu quarto. Olha aí o que tem dentro do seu quarto. Pode ser cama, guarda-roupa, o que tiver dentro. Eu não estou pedindo. Eu só estou pedindo para você escrever o que tem dentro da sua casa, do seu quarto. E depois, você vai escrever o que tem fora do seu quarto. Quando você sai do seu quarto, dentro de casa, o que é que tem? Você vai desenhar. Aí, você vai andar pela sua casa e você vai olhar o que é que tem dentro da cozinha. Do lado, perdão, do lado direito da sua cozinha. O que é que tem do lado direito da sua cozinha? Você vai chegar na cozinha e vai ver qual é o lado direito e o lado esquerdo. E aí, você vai desenhar o que tem do lado direito da sua cozinha. Ah, do meu lado direito tem a sala, tem uma geladeira, tem um fogão, tem uma área de serviço. Você vai botando aí, tá? E do lado esquerdo da sua sala, o que é que tem? Olha aí, do lado esquerdo. Você já viu o direito, agora viu o esquerdo. E aí, você vai ver o que é que tem na frente do seu banheiro. O que é que tem na frente do seu banheiro? Você vai desenhar o que tá... Ah, na frente do meu banheiro tem o meu quarto, tem o quarto dos meus pais, tem uma sala para estudo. Você vai desenhar. E agora, o último, você vai desenhar algo... Qualquer objeto que tenha na sua sala. Então, você vai desenhar aqui. Então, esse lado foi tudo em relação à localização que tem fora da sua casa. E da frente, atrás, de lado, a gente trabalhou a lateralidade todinha da sua casa. Certo? Frente, trás, do lado, lado esquerdo, lado direito. E aqui, desse lado aqui, no seu caderno desenho, você vai desenhar tudo o que tem em relação dentro da sua casa. Você vai se localizar dentro da sua casa. Então, você fez isso aqui. Precisa escrever o nome? Se você quiser desenhar, escrever o nome. Maravilha! Você só não esquece de colocar classe, geografia e localização dentro e fora da sua casa. Só isso, tá? Para a gente saber o que a gente tá trabalhando. Porque quando a gente... A gente já tá voltando às nossas aulas presenciais. E o que for não vai corrigir. E aí, a gente precisa ver a tarefinha que foi feita nesse dia. Certo? Difícil. Bem fácil, não foi? Tudo essa localização vai ser o quê? Tudo dentro da sua casa. Então, ponto de partida qual é? A sua casa. Certo? Tudo em relação à sua casa. Difícil. E hoje, nossa aulinha de geografia vai terminando por aqui, tá? Beijo no coração e até amanhã. Estou ansiosa para a nossa volta, dia 17. Beijo, amo vocês!